Sankara está aqui. Manda entrar, Sankara. Sankara está aqui. Saiam todos. Eu disse todos. Eis-me aqui. Estou vendo. O que é que você quer? Por que pediu esse encontro? Eu não esperava que você entrasse no templo daquela maneira interromperse o julgamento. Aquilo foi muito, muito ruim para mim, Lakshmi. Foi ruim para mim aquele... Aquele julgamento não ter se processado e seu filho não ter sido condenado. Não tem que... Ele me difama o tempo todo no mercado. O tempo todo. E agora... Além de me acusarem de ter desvirtuado a filha de Opache... e de ter cedido a ele no julgamento. Me acusam também de ter sido vencido pela mãe de Opache. E foi. Lakshmi... Eu fiz aquilo por você. E eu não quis que você se expusesse. Eu não quis... Você teria que falar da nossa fuga. Você teria que falar de um passado que todos ignoram. Dom Arão. Eu não quis permitir que você se expusesse. Eu cedi a você. Sim, eu cedi. Mas por você, Lakshmi. Não foi por mim que eu fiz aquilo. Eu poderia ter feito qualquer coisa para me salvar. Eu poderia ter tido naquele tempo, naquele julgamento... Eu poderia ter dito que... Que eu paguei um preço grande demais. Grande demais. Pelos erros que eu cometi. Eu fui expulso da minha casta. Eu rompi com a minha mãe, com a minha família. Você pagou o seu preço. Por acaso eu não paguei o meu. Você se casou. Você é feliz. Você vive amparada... Pelo amor do seu filho, o Diopache. Você vive nessa casa belíssima... Cercada do afeto... De todos os seus parentes. Respeitada pelo povo. Eu não. Eu tive que viver ao relento. Eu passei fome. Eu implorei comida. Eu dormi nas ruas... Como um Dalit. Como eu me lembro... Como eu me lembro... Todos os momentos... Todos os dias... Daquele dia em que eu tive que escolher... Entre você... E a minha família. Escolha. Essa mulher ou nós. Anupabashangá. Escolha. Eu escolhi... 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 Você. Por você... Eu fiz a cerimônia de rompimento de castas. Nos quatro cantos do telhado. Que me desligava da minha família. Da minha casta. Eu cortei os laços com o mundo, Lakshmi. Mas eu não me sentia só. Eu não era só porque eu tinha... Você. Você era o meu mundo. Céu, universo, estrelas, mares, oceanos. Todo esse universo pra mim... Era você, Lakshmi. Era você. Mas era uma ilusão. Você não estava ali. Eu fiz o que devia ter feito. Você fez o que devia ter feito. Pena que você não tenha feito o que devia ter feito.